Bem, como o concreto estava marcado para as 13, vai chegar às 15, saco vazio não para em pé, vim aqui, no meu restaurante, Del Pupo, comer e costela de porco, olha só, poriquinho da roça, aqui o restaurante Del Pupo, na cabeça da Rua de Lazer, só como aqui, comido excelente, a Rua de Lazer está ali, eu vou tomar uma cafezinha ali, estrem aqui fora, e aí, subi para bater o muro, como eu estou preocupado com a chuva, vou dormir aqui, tem umas pousadinhas aqui de 100 pontos, e à noite eu vou trabalhar na Rua de Lazer, e no Fridas, Fritz e Fridas, descansando, e amanhã, volto para o muro de manhã cedo, já está curado um dia com chuva, beleza? Bom almoço para mim, Domingos Martins, Muro de Arruímo, Suído, Parque das Hortências, amém? Amém, bom almoço!